Oi, gente. Oi, que sol, oi. Parece agravo, acho. Não tô conseguindo nem ver direito. A cordinha ali no pé de limão de bio. Oi, sol. Tô nem conseguindo ver direito aqui. O carro ali, ó, de rio. Tá vendo, gente, o sol? Oi, Maria Rita, que, ó, deitada. Tem que ser no chão, né, irmã do sol. É. E aí, galera, tudo bem com vocês? O ventilador aqui tá desligado. Né, Maria? Desliguei agora. Calocando demais. Hoje é dia de praia, tá bom pra praia. Aham, mas eu comi, não tô consertada? É. Olá, menino. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente, se inscreva no canal, a gente é acedora. Deixa o like, aperta o sininho da notificação e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.